No minuto de reflexão de hoje, pergunto ao internauta. Tens amado a Deus em primeiro lugar em sua vida? Tem amado o seu semelhante? Se estiveres praticando o verdadeiro amor, muito bem. Pois são ensinos de Jesus escritos pelo apóstolo São Marcos, em seu livro, capítulo 12, versículo 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Pratiquemos o amor verdadeiro. Pois, são exemplos em Maria Santíssima, na Santa Amorosa e no Santo Irmão Aldo.